Queridos portugueses do meu coração, Juventus perdeu a final da Copa Itália, o que que tá acontecendo? Salve galera, você está em Dida Foods e hoje vamos aqui de react novamente e com um jogador que vai, deixa eu ver o nome dele aqui mano Ele que é um jogador que é onde eu estava lá navegando no meu Facebook tranquilamente e vi uma postagem em um grupo que eu acompanho E o cara postou simplesmente assim ó Yusufa Moucoco, Vugo Ramirez, treinará com o time profissional do Borussia na próxima temporada Ele tem 50 gols em 28 jogos no sub-17 e ele também tem 38 gols em 28 jogos no sub-19 Que média é essa velho? Tá certo isso? Ele tem 15 anos? Não é 15 anos, não é possível, calma aí Tá dando que ele tem 15 anos com essa cara aí Não, ele deve ter uns 30, calma aí, deixa eu ver aqui de novo Tô usando tá, só uma brincadeira à parte Mas eu acho que ele tem 18 anos, por aí, e não 15, tá ligado? Eu vou pesquisar aqui e já volto Sim velho, ele tem 15 anos e nem foi planejado Que nem eu disse pra vocês, eu vi no Facebook a média dele Eu falei mano, vamos fazer o react desse jogador Deve ser um sinal E mano, ele tem apenas 15 anos de idade, agora eu estou mais ansioso ainda Ele que é camaronês Vamos aqui então fazer o react dele hoje, beleza? Vamos deixar no seu gostei já e inscreva-se no canal se você não é inscrito Valeu meus amigos de portugas, portugas que eu falo é todo mundo que fala português Sem mais delongas, vamos aqui jogar o nome dele Acho que é só colocar Mococo, que é o sobrenome dele Mococo, já acho ele, tá ligado? O primeiro nome dele é difícil Yosufa 15 anos, 15 anos Mano, realmente ele tem 15 anos velho Yosufa Mococo Estou good Vamos ver aqui então Esse vídeo Certo? Foi Beleza aqui, fazendo a propaganda dele né Pra Skol Nation Que é um canal muito bom pro sinal mano Onde tem muitos vídeos de qualidade E aqui então, ele, olha lá 15 anos e tal Mococo Vamos chamar eles de É, tá certo? Mococo É isso? Deixa eu ver aqui certinho Tá, enfim Adiantou, ó Ele é veloz mano Ah, ele tem um porte físico A ponto de jogar com esses caras, tá ligado? O bicho é grandão velho Pra idade, tá ligado? 15 anos Genética boa Chegou de longe assim Nossa, golaço mano Golaço Chegou Véi, ele tem um chute bom mano Né? Rapaz, não foi nem Desses três gols Nenhum foi ali Ó, contra o Barça É contra o Barça? Creio que sim Deixou Ah, ali era jogado Então Creio que não seja só gols Mano Ele Tô gostando dos chutes dele, tá ligado? Ó, deixou Foi embora E deu um passe ali e tal Os gols que ele fez até agora Olha lá, ó É tudo É tudo chutão Não foi nenhum fácil assim Tipo, tocando e tudo mais Tá ligado? Foi só chutão, ó Ajeitou Ó Achei que ia ser Golace Ó lá, só chutão Ajeitou Chutou Realmente mano Ele dando essa Ó, cortou de direita E abriu a jogada Eu gostaria de saber Que posição que ele joga Tá ligado? Nossa Os dois foi O goleiro foi Golaço Nossa, esse foi o golaço Calma, deixa eu mudar a qualidade do vídeo Que eu tenho certeza que tá 480 É a minha cara Tá vendo? 360 É pior do que eu imaginei Vamos aqui pra 720 Até quando é vídeo Que vocês não recomendam Está indo lá pra África Tá ligado? Ele que é da seleção de camarões Mano Que é uma seleção africana Então É um sinal Um dia eu vou pra aí Vou jogar bola com vocês E vou dar cagueiro em todo mundo Só quem sabe, sabe Ou tomar cagueiro, né? Que negócio é esse? Foi continuando aqui agora Na qualidade máxima Ele que deu um passo ali Ó, já tá sem torcida ali Tá ligado? Chegou o tom Ali, agora ele já tem Ó Adiantou Vixe, vai embora Véio, bicho É grandão Tá doido, mano Tomar o jogo de corpo desse cara Sai Capotando até Ó, pedalou Pedalou Cortou Cruzou e gol A jogada ali dele Agora Agora faz o bar pra ele Chutou Ele é finalizador Ele não brinca Ele abriu e chutou É isso Abriu e chutou Quer ver? Vai arrancar Não, vai colocar na frente Que ele não vai pegar Não vai pegar Genética boa danada Ó lá E isso, mano Ó, lembrando Isso, ele tem 15 anos de idade Tá Contra sub 17 E sub 19 São jogadas Com esses caras Tá ligado? Ou seja Vocês tem que levar em consideração Tecnicamente Também, mano Beleza Ele tem um corpo Vantajado Que permite isso Tem Mas a técnica dos caras Os caras tem bem mais experiência Tecnicamente do que ele Mesmo assim ele tá com Ó Foi Entendeu? Ele tá no nível dos caras Bem mais velho que ele Tem uma certa idade Que não faz diferença Tipo, ah Você tem 20 anos Ou Você tem 25 anos Para 30 A experiência já tá no topo ali Mas quando a gente é jovem A técnica Diferença de 15 para 19 anos É bastante Tá ligado? Vamos lá Deu o passe Tome ele Chegou agora Adiantou Nossa Gol Nossa, outro Ah, não foi Vai Agora Gol Fez o gol ainda Canhotinha Tom Nossa Foi um elástico isso Tomou Ele que Ele é bem oportunista Se você for ver Sei lá quantos jogos Sei lá quantos gols Uma média absurda Tá ligado? Então ele É um cara que ele não desperdiça Não desperdiça gols Tá ligado? Ó Tome Tá fazendo Tá fazendo Que nem aquela Rebateu em todo mundo E mesmo assim ele fez Tá ligado? Ó Não vai desperdiçar Toma Top Gostei de ver Chegou Tome ele O bicho também é iluminado Né? Ó como sobrou essa bola O cara se enrolou todo E sobrou pra ele Precisamos de iluminação Ó lá Gol Agora ó Gol Véi Da hora Da hora Tô gostando de ver Ele é bem oportunista Né? Os goleiros saem Os goleiros saem até que bem Mas Ele tira Ele faz gol Vai lá Deixou pra ele de novo Deixou atrás Ele tá Ele que deu o passo Eu acho Cruzou Agora ele ali Aí agora aí De direitinha E tá fazendo gol com as duas pernas Né? Que é muito interessante Ele tá fazendo bastante gol com a direita Ele já deu vários Bíblicos com a direita Também Ele tem uma Não é aquele canhoto Que a direita É só pra subir no busão Ah mas goleirão Aí você tem que me ajudar Né? Ah goleirão Aí você tem que me ajudar Ó lá Tô falando que ele é iluminado Ele é goleiro Pegou Ele errou E não erra É isso Quando ele erra Ele não erra Entendeu? Sobrou Olha lá Sobrou Tomli De direitinha Ó Nossa Ô Que golaço Meus amigos Que golaço Mano Vocês viram como ele dominou Ó lá Tá ali Agora sim Tá sendo gol Uns gols Que a bola tá sobrando mais Que ele tá só Toma ele No posicionamento Tá ligado Ó Vai sobrar Não percebi Não deu pra ver muito bem Chegou aí ele Ó Marcaram o pênalti em cima dele E o cara fez um gol ali Vé Só tem gol Só tem gol até umas horas Por quê? Porque o cara tem uma absurda Nossa mano Golaço Um gol de falta dele agora Por que que só tem gol no vídeo dele? Porque sim Porque o cara tem Não sei quantos gols Em poucos jogos Tá ligado? Em comparação com Com a média de gols Realmente mano É É gol lá Gol Mano Agora tá sendo bastante gol Tipo Mas mano Ele tá sempre no lugar certo Olha isso Olha isso mano Olha lá Ó Ó a iluminação vindo Ó Vai sobrar Quer ver? Ah tá Sobrou pro outro cara Mas ele fez a jogadinha ali Por favor Deixa o like lá No canal do Como é o mesmo nome? No canal do Scoot Nation Eu gostaria de saber a opinião de vocês Sobre esse jogador De 15 anos de idade Que nem eu falei pra vocês mano No meio do vídeo Tá ligado? 15 anos de idade Pra 19 A técnica Tipo assim mano O cara que tem 19 anos Tem bem mais experiência Jogou mais Tem mais tempo De jogo e tudo Tá ligado? Então naturalmente mano Nessas idades Tipo assim Ah O cara de 12 anos Normalmente Não tô falando que é uma regra Porque temos bastante exceções Tipo ele Tá ligado? Normalmente O cara de 12 anos pra 10 Já muda tipo A diferença ali Tá ligado? Já é bem melhorzinho E tal E tal Aí chega um momento Que não dá diferença Tipo ah De 25 pra 30 anos Tá ligado? Não dá diferença Mas nessas idades Tipo assim O cara mano Ele acabou de ser de 14 anos Tá 15 anos Os caras tão com 19 mano Já tão lá Tá ligado? Mal corta as pessoas no campeonato Tudo mais Tudo mais E ele dá de gol pra igual E ainda faz essa quantidade Absurda de gols Vou até colocar aí É no mínimo Absurdo No mínimo Sabe? Aquele mínimo Que dá ali pra cima Então É no mínimo Absurdo Tá ligado? Deu pra ver que o posicionamento dele Mano Tá como? Ó Iluminado Aconteceu alguma coisa No pézinho dele Tome ele Isso contém muito Tá ligado? Posicionamento Tem muito cara que é bom Bom, bom, bom Mas mano Não sobra nada Tá ligado? Diferente dele Que mano Ele sempre tá ali Na hora certa No lugar certo Tá ligado? Fez uns gols de direita Que observamos Fez bastante gol Chutando Um chute bom Tá ligado? Por sinal Não é tão rabisqueiro Tão driblador Ele tem uns dribles Mas é aqueles dribles Objetivos O que é muito importante Objetivo Coisa mais simples Tá ligado? A única coisa mais diferentinha Que vimos foi Ele dá um elástico Tá ligado? Mas mesmo assim Mano Que jogador Meu irmão Queria dizer 15 anos de idade Vai ter que cobrar o que? Uma carretilha de um moleque de 15 anos Nos moleques de 19 É difícil pra caramba E é um jogador da seleção Não da seleção Deve estar na seleção Eu vou chutar Estar na seleção de camarões Certo? Porque não tem como Um jogador de 15 anos Jogar no Borussia Dessa forma E não estar na seleção Sub-17 Sub-19 e tal E mano Sério Eu gostaria de saber a opinião de vocês E claro Comenta aí jogadores Já tem alguns na lista Tá ligado? De jogadores que eu falei React Que vocês meus queridos Estão recomendando Jogadores Mano Vários jogadores Eu dou print Tá ligado? Tipo Eu vejo lá vocês comentaram Dou print E reajo eles Tá ligado? Então já tem uma listinha Top Mas vão comentando Que assim Eu vou aumentando a lista Vou gravando E logo mais O jogador que você recomendou Aí nos comentários Vai estar aparecendo aqui Certo? Vamos deixar o seu gostei Inscreva-se no canal E comenta mano O que você achou Desse jogador também Vocês viram mano Que eu dei uma opinião Ó Top Então gostaria também Da sua opinião Beleza? Tamo junto Um forte beijo Um abração Meus queridos E é nóis